Que delícia! Quer jantar? Entregar? Acaçar? Traz o vinho que o ninho tá pronto pra usar Sem meia luz a borda tá perto Pode entrar Pode me pegar do jeito que você quer fazer O meu desejo aumenta quando te ver Me deixa um louca Rasga minha roupa Essa pegada que me deixa alucinada Me deixa um louca Cabelo que voa Não sou menina bobinha Eu sou devassa Me deixa um louca Rasga minha roupa Essa pegada que me deixa alucinada Me deixa um louca Cabelo que voa Não sou menina bobinha Eu sou devassa Que que isso? Eu sou devassa Que que isso? Eu sou devassa Que que isso? Hoje eu tô devassa Que que isso? Eu sou devassa Que que isso? Que que isso? Eu sou devassa Que que isso? Hoje eu tô devassa Se é louca pra você chegar Tô doida pra ficar Suada Olhada Hoje eu quero relaxar A loba quer jantar E me entregar A caça Traz o vinho que o ninho tá pronto para usar Sem meia luz a porta tá aberta Pode entrar Pode me pegar do jeito que você quer fazer O meu desejo aumenta quando te ver Me deixa um louca Rasga minha roupa Essa pegada que me deixa alucinada Beijo na boca Cabelo que voa Não sou menina bobinha Eu sou devassa Me deixa um louca Rasga minha roupa Essa pegada que me deixa alucinada Beijo na boca Cabelo que voa Não sou menina bobinha Eu sou devassa O que é isso? Eu sou devassa O que é isso? Eu sou devassa O que é isso? Hoje eu tô devassa O que é isso? Eu sou devassa O que é isso? Hoje eu tô devassa O que é isso?